Não tem equipe não, filho. Esquece. Mas tem uns voos que não tem executivo. Ah, mas se vira, põe um. Você não pensa em, você não brisa em jatinho? Jatinho anima, eu nunca andei de jatinho. Nunca andou? Mas é caro manter. É caro manter jatinho. Não, tem uns caras que tem jatinho. O Kevin tem jatinho. Eu vou lançar um. Mas o Kevin já é globo também. Mas eu vou lançar um. Você aí ir pra globo. Jatinho esquece. Quando eu lançar um jatinho, você vai ficar tonto. Vai falar, meu Deus. Credo. Sai da frente. E jatinho, pelo que eu vi, é tipo 70 mil. Se alugar o dia do jatinho. Você é louco, caralho. É 50, 70, 70, 60 e poucos mil. Caralho, pensei que ele tinha mandado uma música. Então, mó caro. Mas eu já pilotei o helicóptero já. Para. Amei. Amei, mamãe pau cai. Amei o quê? Amei, mamãe pau cai. Mamãe morre pau cai, entendeu? Isso é tipo, o bagulho é verdade. Não tem como mentir. Amei, mamãe pau cai. Aí, não dá para mentir. Amei, mamãe pau cai. Qual foi a brisa? Como assim? Pilotou o bagulho? Pilotei. Eu aluguei o helicóptero. Eu estava indo para Angra. Eu falei, deixa eu pilotar um pouquinho. O cara me ensinou. Pilotei. Não, suave. O cara fala como se fosse uma saveira. Tem como... Só um pouquinho. Não, mas o helicóptero não é só um... Tipo, eu pilotei. Dirigi não. Eu pilotei tipo o Batuba inteiro assim, ó. Que pega para o Batuba. Eu que fui no toque. Mas não é só uma bengala assim? Só não é um negócio assim? O manche. É, tipo, dois bagulhos assim, ó. Aí um pouquinho mais para cá. Mas, pai, é muito sensível, tá ligado? É difícil? É sensível. Não, não é difícil. Mas é sensível, tipo, o volante. Tipo, como se fosse... Mas você só controlou. É, eu toquei, pai. Controlei. Toquei, filho. Tá tonto. Pilotei, pai. Não, eu fico imaginando o piloto. A coragem do piloto, caralho. Caralho, mano. Oito anos aqui. Mil horas de voo. Chegou um ano aqui. Daqui a pouco o piloto me conta uma história. Falou que uma vez ele logo caiu. Hoje. Caiu. Uma vez caiu, pô. Mas ele ficou vivo. Aí você não ficou em choque? Não, aí que eu falei. Tá, pô. O piloto já caiu. Então ele não vai cair de novo. Duas vezes. Mas duas vezes ele tá moscando. Não, mas, mano. Você tem que entender que... Essa é a coisa que eu falei. Pô, você já caiu uma vez. Ele já sabe que ele não vai fazer. Errar de novo. Tá moscando. Não, mas você tem que ficar tranquilo. O avião caiu uma vez só. Não caiu. É, então. Isso que eu pensei. Mas teve um lá, um Boeing que é misterioso. O piloto caiu uma vez e sobreviveu. Na segunda sumiu, filho. O Boeing inteiro. Ah, da Malasa, será? É, que eu vi lá não você sabia. Pra confirmar. O bagulho entra no triângulo das bermudas lá e some. Sumiu, filho. Já era. Ninguém nunca mais viu. Eu sou em choque de avião esses bagulho e vetro. Você não é, não? Eu sou. Por isso que tem que ir só de executivo ou na caixa preta. Vai na caixa preta, meu. Porque se acontecer alguma coisa, ele vai te achar. Não dá nada. Eu só acho a caixa preta. Já não tô... Mas, calma aí. Tudo menos a caixa preta. Não, deixa eu ver a história de você pilotar o helicóptero. Você chegou a... Quanto tempo você ficou pilotando o bagulho? Porque eu não tô acreditando. Pilotei tipo uns 5 minutos. Caralho, viado. Pilotei. Desviei da montanha. Dá bem, viado. Mano, quem que dá na mão, mano? Meu Deus do céu. Desviei de montanha. Acho que eu não sabia que era aí, eu acho. Não, viado. Não, mas não tem... Não, só de eu olhar a sua cara e falar... Não, viado. Pera aí. Pera aí. Fica aí. Imagina, batendo no ombro do piloto. Ô, piloto. Ele. O bagulho é muito sensível. De primeira, quando eu peguei assim, eu fiz assim. Ele já deu uma virada, eu já senti um... Frio na barriga, eu falei... Tá, pô, bagulho. É da hora, cara. Mano, esse piloto é louco, caralho. Ele é louco. Piloteiro, helicóptero. Mano, ele já deve ter feito várias, várias, várias merdas. Eles, eles... Já roubei a banda de AI6. Pra quê? Já roubei, deixei o piloto lá no posto. Eu estava loucão, seis da manhã, voltando. Da viagem. Tipo, interiorzinho. Aí nós paramos na conveniência, eu voltou, foram pra mijar. Eu voltei, coloquei todo mundo da equipe na voz, acelerei. Eu voltou lá. Só de zoeira, deixou o cara lá. Não voltou? Voltei, depois de um pouquinho mais dele. Deve ter ficado como? Putaço. Ele deve ter saído e falado, porra, mano. Cadê a van? Eu vim de van, mano. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? O que é isso?